Crianças gêmeas, mulheres, homens, são mais de mil gêmeos idênticos reunidos neste festival que acontece há 20 anos na pequena cidade de Plucadoc, na França. Aqui é possível encontrar também trigêmeos e quadrigêmeos. Os organizadores dizem que esta região do país é a que concentra o maior número de gêmeos idênticos da França. É bom falar com outros gêmeos que passam por coisas semelhantes e diferentes de nós. Nós também podemos construir um grupo para celebrar os gêmeos. Nos damos muito bem, mas há momentos em que discordamos e muitas vezes brigamos, mas no geral nos damos bem. O encontro serve para os gêmeos se conhecerem, trocarem experiências e, claro, confraternizar. O encontro serve para os gêmeos.